Essas são as últimas imagens registradas do casal. Eles chegam em casa no fim da tarde. Horas depois, Vitória Fagundes, de 22 anos, é assassinada. O suspeito é o companheiro dela, Cássio dos Santos, de 30 anos. O crime foi neste condomínio, no bairro Goiá, em Goiânia. De acordo com a investigação, Cássio teria descoberto uma traição de Vitória e durante a madrugada a matou por asfixia. Na cena do crime, os policiais não encontraram sinais de briga, o que pode ser um indício que a jovem tenha sido atacada enquanto dormia. Ele teria asfixiado ela, trancado a porta do quarto, saído da residência. A gente vai averiguar se houve um envenenamento prévio ou a ingestão de alguma substância, porque no corpo da vítima não foi encontrado nenhum sinal de luta ou resistência por parte dela. Segundo a polícia, depois do crime, Cássio deixou o condomínio em uma moto, foi até a casa da avó e tirou a própria vida. Antes de morrer, enviou um áudio para uma amiga do casal, informando que a filha da vítima estava sozinha na casa. Deixa eu te falar, cara, aconteceu um negócio aqui na casa da Vitória aqui, vai lá pra você pegar a mano lá, velho. Ela tá dentro do quarto lá, viu? Esse crime foi descoberto hoje pela manhã em razão da própria mensagem que o indivíduo que cerceu a vida da Vitória aí mandou pra essa pessoa ir lá no apartamento que ele tinha feito uma besteira. Se não fosse essa mensagem, poderia demorar um pouco mais a ser descoberto, né? Exatamente. Se não fosse essa mensagem, como o corpo dela tava no quarto, a criança tava na sala sem ter percebido nada, poderia ter levado um pouco mais de tempo, até que se desse falta de alguma atividade rotineira ali por parte da Vitória e que chamasse a atenção dos parentes, dos familiares ou amigos. Cássio não tinha passagens pela polícia. E o relacionamento com Vitória parecia tranquilo. Não havia histórico de violência. Os relatos iniciais dão conta de que não era um casal que tinha um relacionamento conturbado, não tinha brigas, não tinha relato de violência doméstica. O autor, que é o Cássio, ele também não possui passagens criminais. Então, aparentemente, não era uma relação conturbada já com esse histórico de violência e que, infelizmente, teve esse final trágico hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.